Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal da Daiane Cardoso em profissão caminhoneira, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Daiane já está com 130 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo. Primeiro vídeo que foi postado um dia atrás, 48 mil visualizações. Será esse meu novo bruto? Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado um ano atrás, 48 mil visualizações. A apresentação do canal. Segundo vídeo, um ano atrás, 8.700 visualizações. Agradecimentos. E o terceiro vídeo, um ano atrás também, 70 mil visualizações. Falando um pouco da Scania Rosa 003. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que ela tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado há oito meses atrás, 867 mil visualizações. Viagem para Fortaleza, parte 2. Segundo vídeo, um ano atrás, 805 mil visualizações. Uma manobra no lavador. Bebê ficou. E o terceiro vídeo, dois meses atrás, 682 mil visualizações. Descarreguei na Fazenda hoje. Eu já puxei o canal da Daiane Cardoso aqui, pessoal. Atualmente, o canal dela tem 183 vídeos. O pato expo o canal dela. Esse canal foi criado dia 14 de março de 2020. Rolando, mas embaixo, vamos conferir aqui rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Daiane está recebendo 134 novos assinantes. Diariamente, visualizações de vídeo. 19.855 ganhos estimados em dólar entre 5 a 79 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor, que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 149 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, que está 5,23. R$ 779,27, ó. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, R$ 9.351,24, ó. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabelinha para vocês que estão conferindo comigo. Mensais em dólar, R$ 149 atualizado na data de hoje. Mensais em reais, R$ 779 anuais em reais. R$ 9.351,00. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam aí também como que vocês podem estar criando o canal de vocês, né? Estão monetizando e faturando aí seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube. Então corra e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui nos comentários para me ver também no YouTube de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou estar trazendo aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais! A CIDADE NO BRASIL